Cheguei galera, olá amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo de Art Survival Evolved Mobile E olha só como eu tô aqui cara, estou aqui na minha aranha, exatamente Estamos indo aqui para a caverna hard do gelo cara, que é uma caverna muito difícil de fazer E hoje eu vou fazer algo diferente, em vez de eu usar a Arthropleura, eu vou usar aqui a aranha Para a gente poder completar ela, eu acho que seria bem melhor fazer com ela, por quê? Porque ela é mais veloz cara, ela tem mais velocidade que a Arthropleura Mas vamos seguindo, vamos ver se vai dar tudo certo E aí nós vamos saber realmente se ela é boa ou não para essa caverna aqui Perfeito Bom, como vocês estão vendo aí cara, eu não estou sendo atacado por nenhum, por nenhuma criatura Olha, estou passando de boa, tranquilo Ou seja, então ela tem, ela tem aí o... Ela tem aquela habilidade da Arthropleura também né cara, ela não é atacada por nenhuma criatura E faz com que nós possamos fazer essa caverna aqui tranquilamente O grande, porém aí, é o... O grande lance é que ela é bem mais fácil cara, eu acho, pelo menos eu acho Mais fácil que a Arthropleura, pelo motivo de ela ser menor né, e também por ela ser mais rápida Olha só, a gente passou pela água bem rapidinho Legal, mora indo, mora indo, vamos ver se vai dar tudo certo aqui Pelo menos tem agora super tranquilo, eu não estou nem correndo, estou indo normal Vamos ver se vai ficar tudo ok por aqui Legal, normalmente, normalmente a maioria né, toma Arthropleura para fazer essa caverna aqui Dificilmente tu vai ver alguém domando uma aranha Para poder passar dessa caverna Opa, aí garoto, aí sim Bom, se você quer saber como é que doma essa aranha, eu tenho aí no canal Mostrando como é que doma ela tá Para domar ela é bem semelhante assim a Arthropleura também Se você tiver dúvida e quer saber como domar, dá uma olhada aí no canal que tem tudo explicadinho Eita cara, buguei Buguei, buguei, buguei E aí garoto, nossa já pensou se eu fico lá por debaixo Certo Cara, eu estou com 120 de HP Meu personagem, eu não trouxe nenhuma cura, então vamos acelerar aqui Bom, aqui olha, que legal também é que nós não precisamos sair dela para poder atacar Então dá para a gente quebrar super tranquilo aqui Pronto Logo eu estou pegando os cogumelos ali para a gente comer Beleza, ok Deixa eu comer aqui Dois cogumelos Bora jogar isso aqui fora para não pesar Certo Assim, a desvantagem dela, da aranha para a Arthropleura É que ela tem menos HP que a Arthropleura Tem bem menos Bora ver o que tem aqui nesse loot Às vezes tem algo legal Não, não tem Eu já encontrei BP de bala de bazuca aqui, cara De Rocket Aqui dentro dessa caverna aqui Então por isso que é bom sempre olhar o loot dela Olha, de boa Todo mundo, baratinho Só esperando Eu crachar Bora lá Olha como passei tranquilo Se fosse a Arthropleura aqui ia ter que passar tudo bugado Tudo mais complicado Ok Tudo tranquilo agora Isso Vou morar Eu vou seguindo aqui Daria para eu ir ali por cima Mas eu vou aqui por baixo Tudo de boa Tranquilo Cara, muito bom Muito fácil mesmo com a Aranha Super, super legal Tranquilo Todo mundo paradinho Bem bacana Então você sabe, cara Se você Se você Eu pelo menos Na hora de fazer 4 Arthropleura Eu tinha raiva Porque, cara Era muito lento Ela é lenta E assim Às vezes é difícil de passar Entre as criaturas Que estão dentro Dessa caverna aqui Porque são muitas, né Como vocês viram ali atrás São muitas vezes E aí Às vezes Dá uma bugadinha 4 Arthropleura Até o momento Eu não buguei Nenhuma vez aqui Com a Aranha Tá passando Super tranquilo É só comer Mais uns cogumelos aqui Que a saúde Aí aumentou Pelo menos 8 de HP Ali minha saúde Eu tô com medo Por causa do frio Ali que tá dando Mas a minha armadura Tá Tancando bem O frio Pelo menos Tá parecendo ali Que eu tô congelando Mas Às vezes some Então Pelo menos Ainda tá Tancando legal Passando devagarinho Aqui pra gente Apreciar Ela Todo mundo paradinho Olha só Essa caverna aqui É a mais difícil Do jogo Cara Então Se você quer Passar Ela E é uma das Cavernas Que mais dá XP Também Quando você passa Então Se você quer Ganhar level Se você quer Passar Ela de maneira Fácil E upar Alguns níveis Aí seu Cara Eu sugiro Que você Dome a Aranha Pode Você pode Também Domar A Arthropleura Mas Boa Passar Super Tranquilo Ela é bem Mais rápida Estamos chegando Ali no Artefato Beleza 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 Tudo Tranquilo Ok Para ver Se não tem Nenhum Aqui na hora De descer Cara Tem que ver Se não tem Nenhum De gino Aqui perto Porque Podem vir Te atacar Já que Vai ter Que sair Dela Então Cuidado Nessa parte Aí Deu certo Cara Eu estou Congelando Eu estou Com muito Medo De morrer Aqui Porque eu estou Com um pouquinho HP Meu personagem Está com pouco HP E aí Já está Em a mensagem De ir congelando Ou seja Já estou Perdendo HP Acho que Eu vou Dar uma Acelerada Aqui Cara Acho que E mais Voltar Mais rápido Correndo Normalmente Você está Vendo Eu estou Indo Bem lento Eu estou Indo Caminhando Normal Com ela Mesmo Não Não Estou Nem Correndo De boa Aí Tranquilo Essa parte Da água Que é Complicado Que nós Levamos Dano Aqui Mas Ela ajuda Nessa Parte Vocês Viram Que Ela Tem Um Nado Muito Rápido Muito Muito Rápido Ela passa Bem rápido Na água Então Isso É mais Um Mais Uma coisa Legal Que ela Tem A favor Comparando Com Artroplayer Congelando Congelando De olho Na mensagem Agora Deu Uma Corrida Estou Dando Uma Corrida Aqui Para Vocês Verem Como Ela É Rápida Certo Está Cheio De Dino Cheio De Criaturas É Só Acelerar Aqui O Parça Meu Porque Porque Eu Estou Com medo Do Meu HP Cara Muito Bom Muito Bom Mesmo Vocês Viram Que Eu Buguei Nenhuma Vez Tipo Fiquei Preso Olha Só Vou Passar Aqui Olha Passei De Boa No Caso Artroplayer Já Teria Dado Um Pouquinho Mais Dificuldade Na Tranquilo Agora Bom Aqui Aqui Eu Vou Cortar Caminho Não Quero Cair Naquela Água Não Vou Sair Correndo Aqui Bora Ver Se Eu Vou Conseguir Passar Lá Para Outro Lado Aí Aí Sim Garoto Muito Bom Aceleradinha De Boa Super Tranquilo Muito 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 Fácil Cara Aqui Eu Vou Ter Que Levar Dano Porque Aqui A Água Aí Eu Levei Um Dano Para Vocês Verem Pelo Grito Do Personagem Eu Levei Um Dano Só Ali Bem Pouquinho Já Que Ela Passa Bem Rápido Na Certo Aí Aí sim Garoto Já Passamos Tranquilo É Antes De Eu Passar Deixa Só Tirar Uma Dúvida Aqui Com Vocês Olha Eu Vou Atacar O Lobo Vamos Ver Se Vão Vim Para Certo Não Eles Não Estão Vindo Olha Então É Tranquilo Mesmo Que Você Ataque As Criaturas Com Ela Você Vai Ficar Tranquilo Eles Não Vão Vim Atrás De Ti Legal Agora Vamos Lá Completar Essa Caverna Bem Facinho Bem Fácil Mesmo Estamos Chegando Pronto Passamos Pronto Pronto Está Completado Super Tranquilo Mesmo Vamos Lá Tributar O Artefato Agora Ok Estamos Chegando Já Aqui No Oblisco Vamos Tributar Vamos Ver O Que Nós Vamos Ganhar De Bom Vamos Ver Se Vem Algo Legal Aqui Beleza Vai Garoto Entra Aí Botar Artefato Aqui Boa Só Aguardar Agora Recompensa E Aí Opa Aí Sim Garoto Boa 5 5 Items Vamos Ver Aqui Um Tanque De Mergulho Ok Máscara De Mergulho Normal Esse Arco Acindente Muito Ruim 281 De Dano Que Mais De BP Veio Aqui Rex 250 De Armadura 251 Aqui O Rifle De Assalto 276 Também Nada Demais Cara Nada De Bom Nada De Muito Bom Então É Isso Aí Galera Espero Que Vocês Tenham Curtido Mais Esse Vídeo Eu Vou Ficando Por Aqui Falou Valeu Foi Tá Ti 1 2 2